Nem sempre se pode ser Deus Não é que eu me arrependi, eu tô com vontade de rir Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual Nem sempre se pode ser Deus Nem sempre se pode ser Deus Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Por isso que estou gritando Não é que eu passei no limite, isso não é minha dor Não é que eu me sinto bem, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual Nem sempre se pode ser Deus Nem sempre se pode ser Deus Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Não é que eu me arrependi, eu tô com vontade de rir Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual Eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual Nem sempre se pode ser Deus Nem sempre se pode ser Deus Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Por isso que estou gritando